E aí galera do bairro é fechada, hoje aqui Arrudão, vamos ver o Santinho aí, hoje vai jogar. Hoje é Pernambuco, hoje é Pernambuco. Chegamos agora, tudo tranquilo aqui. Beleza, Arrudão aí, cede ali, vamos dar uma filmada aí nessa galera aí pra ver o que é que acontece no jogo aí. E aí pega o meu torcedor, vai ter falado pra vocês aí. Vamos entrevistar a galera pra ver o que é que acontece aí. Fala torcedor. E aí galera do bairro é fechada, encontrou lá uma galera aqui, que veio ver o jogo. E aí, qual é o nome? Aquiles. Aquiles. Diogo. Diogo. Kennedy. Kennedy. Vitor. Vitor. O jogo de hoje, vamos falar do jogo de hoje? Rapaz, eu acho que é 3x0 para o bairro, né? O Botafogo é freguente a gente. Olha aí, olha aí, papai, olha aí. Hoje é caga. A esperança sempre, né? É, olha aí, matemática, não tem matemática, não saiu nisso não. O cara está falando que diz que 1% tem 1%, então acabou, se tiver. Eu nunca gostei de matemática e sempre passei de jogo. É, olha aí, olha aí. É, é, é. É, é, é. Bora ver como é esse jogo aí. Beleza, galera? Valeu, valeu, valeu. Obrigado. E aí, olha aí. Olha aí o manto, manto sagrado. Já votaram no manto novo? Já. Essa aqui eu não vou comprar porque eu achei muito... Não nem enxerguei, não estou chegando. Mas essa aqui eu estou pensando ainda, estou pensando na compra. Beleza, e aí, qual foi? Essa daqui. Olha aí. Essa de cima aqui. Essa de cima foi... Foi a que a gente... Foi a que a gente do programa lá. Na verdade eu preferi a de baixo, mas a de baixo como não foi classificada... Não foi classificada, foi a de cima. Foi a de cima. A gente votou nela também, né? Beleza, valeu, galera. Valeu. 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 E aí, galera do Barreiro, tem mais uma família aqui, presente aqui no jogo. Como é teu nome? Marcos. Marcos. Tassiana. Tassiana. E aí, cara? Heitor. Heitor. Maurício. Maurício. Para o jogo de hoje. Diz aí, tua opinião. Ah, esperando pelo menos o time se empenhe, né? Deu uma motivada. É. Se esforço. Eu acho que pensei quanto? 2x0. 2x0. Beleza? Eu vou saber o que é pra gente. Isso aqui é a história. Placar de hoje, placar de hoje. 2x1, Santinha. 2x0 do grafite, né? Olha aí. 2x0 do grafite. 1x0, Santinha. A estreia do Santinha aqui. A estreia de grafite. Sim. 1x0. E hoje vai ser 1x0. Foi. Exatamente. Botafogo. Lembrou uma coisa boa. A estreia de grafite foi quando Botafogo. 1x0 é o gole dele. 1x0 de grafite. Qual a placar de hoje, então? 2x0. Gole do que? Ele já deu 2x0 do grafite. Quem é no grafite? E aí, galera, barriga fechada aqui. Quanto é o nome? O Grêmio. O Grêmio. Gabriel. Vieram pro jogo, olha. Jogo de hoje, vence quem é apaixonado. Com certeza. Qual a placar de hoje? Peraí. Se for 1x0 pro Santinha, não. O Fernando Castanha e o Gabi é o Botafogo. Verdade. 1x0. 1x0. Olha. Dá o mesmo placar de hoje. Se Deus quiser. Dá a estreia. Se Deus quiser. Do cara também. Se Deus quiser, é. Barriga fechada é pequena. Vem pra ganhar essa porra. Beleza? Valeu. Aí, galera, mais um apaixonado. Dois apaixonados aqui. Pra estar hoje aqui, tem que ser apaixonado. Apaixonado. É. Tem que gostar da família, gostar do time. Do time? Porra. Na situação que ele tá. É ver que tem pouco apaixonado. Tem muita gente. Corre. Eu acho que vai ser o menor público que está aí. Sem muito lado. Mais um placar de hoje. Hoje? Aí. 2x1. 2x1. Vai refazer a estreia de grafite, pô. Ano passado, todo fogo na fogo. Vem, velho. Vou de grafite. Boa sorte aí. Obrigado. Vamos arreco, vamos arreco. Vai, pessoal. Vai. Vamos arreco. Começou aqui. Você tem história. Vai subir, vai subir. Vai subir, vai ser ali. Vai com carinha desse. É famoso, vem. Tá aqui. É fritona. Pensa no menino. Pensa no menino. É. Mike Fontenelle. Fontenelle. Placar para mim. Sim, 2x0 para o Sata. 2x0 para o Sata. 1x0 para o Sata. 1x0 para o Sata. Você veio trabalhar. Foi. Eu veio trabalhar. Vocês estão trabalhando. A gente também. Ele é apaixonado. Eu sou apaixonado. Ele é apaixonado. Eu estou trabalhando aqui. O meu time ainda é esse. Vocês são de onde? Eu sou de São Paulo. São Paulo. São Paulo. É isso aí. Sim, para ser campeão. Palmeiras. Santos. Santos. Vamos por Corinto. Política. Mas o Palmeiras está com um ar. Está com um ar. Está dando tudo certo. Inclusive, o Flamengo agora perdeu os pontos. Sim, sim. É esse último. O Santos disse que vai entrar também. Que é uns 25 jogos. Rapaz, eu tirei onda não. Valeu, galera. Valeu. Eu encontrei o cara aqui. Encontrei o cara. Cricolou. Apaixonado. Porque o Paco está aqui. Eu estou apaixonado. E tu comprou o secador todo dia na Casa Bahia. Eu estou só. A Casa Bahia ganhou todo o dinheiro desse rapaz. Eu estou só. O que é seu nome logo? Aqui é o seguinte. Seu nome é Otto? Otto. Olha para ali. Otto. Hoje eu vim trazer pé quente. Imagina. 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 Eu vou encontrar com você lá para dizer. Imagina. São só apaixonados. São só apaixonados. São os caras que não tem isso. Tem muita gente que já estilou, não quer mais saber. Mas eu estou indo para ser apaixonado mesmo. Olha, boa sorte aí. É sério. Vou estar para o Pernambuco. Tranquilo? E aí, galera. Bahia fechado. Aqui. Camarote 9. Aqui é padronizado, papai. Está esperando o papai da linha. Papai da linha. Papai da linha. Papai da linha. Davi, Ronaldo, Vitor, Lucas, Thiago, Mulatinho, Otávio, Ivo, Ivo. Que é o que vai parar a TV. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. E aí, gente. Chega o pai. 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 A galera disse que é você que manda nessa porra. Então, vamos lá. Desça o placar de hoje. Um pouquinho. Desça o placar de hoje. Diga aí. 2 a 0, pai. 2 a 0. Eu só queria agradecer a pai pelos ingressos ainda para o Bruno. Valeu, galera. Valeu, galera. Boa sorte aí. E aí, Matador, João, Jefferson, apaixonado. Porque para vir para o jogo de hoje, tem que ser apaixonado. Claro, não abandona nunca. Aqui eu conheço, mano. É? Aqui eu conheço muito mais. Olha, placar para hoje. Diz aí. Placar hoje, 2 a 1, Santa Cruz. E quem? Keno. Olha. Keno é o cara que flagou todo jogo. Toda vez, Keno. Toda vez. Dá uma. Valeu. Valeu. Valeu, mano. Valeu, mano. Tranquilo. Vai. Vai, vai. Os torcedores apaixonados. E aí? O placar do jogo hoje. 2 a 1, Santa. Quanto é o nome? 1 a 1, Klisman. Klisman. Olha aí, nome alemão. É. Nome alemão. O pai chegou e disse, vai jogar bola esse menino. Tem alguma chance no Brasileiro, na Série A? Não, é melhor fazer um planejamento, que agora não tem mais gente. Não tem mais gente. Cumpre a tabela na Série A e... E voltar em 2018. Com certeza. Voltamos em 2018. Valeu, mano. Valeu aí. Obrigado pela atenção. E padronizado. Só ele que é o capitão, que ele veio... É o goleiro, é o goleiro, é o goleiro. Puta merda, é paixão. Paixão, é paixão, pô. Paixão, é paixão. Como é teu nome? Rafael. Rafael. Mayara. Carminha. Jéssica. Jéssica. E o goleiro? Silva. Silva. Pronto. Placar pra hoje? 1 a 0, tá bom demais. Gol de grafita igual a estreia do ano passado do Botafogo. Mas eu espero que seja lá que a gente foi no Rio de Janeiro e meteu 3 a 0. Foi a subida. Foi a subida. Aí eu tô estreando essa hoje. Foi pra subir. Vocês estavam lá? 3 a 0. Ah, rapaz. Vocês não, na verdade, são apaixonados. Muito. Eu acho que é apaixonado. Apesar que o Santa Cruz tem chance. Matematicamente, eu tô gostando de matemática do passado. Eu nem acredito mais. Você acha que a gente deve começar com um bom planejamento pra 2017 e a gente tem que voltar em 2018? Com certeza. Tem que voltar em 2018? Tem que voltar em 2018 com boa da carga, né? Eu acho que as três vezes que a gente caiu, a lição, não podemos dizer, caiu agora, né? Caiu. É, a lição, acho que a lição foi aprendida. A gente veio pra ajudar o tempo, hein? É. Foi aprendida, mas vamos embora. A gente é guerreiro. Agora, boa sorte aí. A gente é guerreiro. Diga, diga. Porque ele vai ser contratado pelo Botafogo. Aí se embora, aí deixa a gente... Olha! Isso é planejamento já. Isso já é planejamento. Valeu, galera. Valeu aí. Tô aqui o pessoal, Botafogo. O placar pra hoje é sacanagem. Quanto é o placar pra hoje? Hoje é 3 a 1. 3 a 1, olha. Pra quem? Tô lá. Ah, tem pra não estar, pô. Tem pra não estar. Tem pra não estar. Pabllo. Pabllo. Patrícia. Vocês são do Rio? Não, nós moramos aqui, somos goianos. Beleza. E... Correndo não, tô cantinense agora, né? Dê uma opinião do Santa Cruz. O que é que você oferece? Não, eu... Eu realmente... Eu torço aqui pelo Santa. Eu estive nas finais do Nordestão aqui torcendo por Santa Cruz. Mas, no entanto, infelizmente não tem como mais sobressair mais na Série A. Mal planejamento, né? É, e assim, todo... Futebol hoje é empresa. Se tiver um planejamento do início, vai ter resultado difícil. Aconteceu com o Santa, foi isso. Beleza, beleza, galera. Valeu. Léo, obrigado pela atenção. Não vou dizer boa sorte não, porque aí é demais. É lá, é o santo. É, é, é. Barinha fechada aqui, com cara, velho. E aí, placar para o início. E aí, placar para o início. Vamos ver a 2 a 0. 2 a 0. Posso? Posso? Vamos lá, fala. Isso aqui é a tribuna de honra do Santa Cruz. E aí, galera, assessorista, tricolor. Vem porque paixão ou porque tem que trabalhar? Porque tem que trabalhar. É, vai paixão, vai paixão. Bora, paixão. Aventura. A gente tá vendo aqui que é o seguinte. Quem não joga a bola? Quem não joga a bola? Quem não joga a bola? Sozinho, velho. Difícil. Sozinho a bola. Sozinho a bola. O Leicão do Santa Cruz vai correr lerdo pra caramba. A bola que é lançada para o clima só vai no osso. Não é osso. E outro comentário aqui. Botafogo tá nas cabeças. Como é que pode? Horrível. Tinha horrível no Botafogo. Ele desce nas cabeças do campeonato brasileiro. Pra você ver como é que tá o nível. E aí, galera, barinha fechada. Quanto é o nome? Mateus. Lucas. Lucas. Primeiro, primeiro tempo. Foi bom, né? Mas... É, tava melhor, mas... Chegou mais. Tem que concluir melhor, né? Faltando no último passo. Qualificação. Aí eu vou fazer aquela pergunta pra marcá-lo. Melhor jogador em campo? Keno. Todo jogo, Paulo. Pior jogador? Pra mim, dando moragem. Roberto. Tá vendo aí? Já dois, ó. Ruim e dois? E melhor? Keno. Keno é anonimidade, papai. Mas o placar de jogo final? 2 a 1. É, ué, tá ensaiada. Tá ensaiada. Beleza, boa sorte aí. Beleza? Vai. Aqui. Você tem louca? Aqui. Loucos pelo Centro e o São. Tá aqui presente. Um apaixonado. Sempre. É o resto do pessoal. Apaixonado mesmo? Sempre, sempre. Alguns com compromissos. Outros botou em aniversário. Mas, abandonar jamais. Tamo aí na luta, até o final. É isso aí. Quem já foi da DC, meio... É guerreiro, né? Você é guerreiro. Diz aí, tá pra cá. Tanto sempre. Diz aí, tá pra cá. Uma enorme prova, demonstração de amor de um grupo de músicos, de artistas, que se reúnem sem nenhum tostão pra demonstrar o amor a um clube. Voluntariamente voluntário. Só o Santa Cruz. É verdade. Só o Santa Cruz. E aqui, o que eu tava falando aqui, pô. Aqui, realmente, são os loucos, assim. Dependendo de matemática ou não. Sabe por que são santos? Porque não é fácil. Duzentos músicos, artistas, se reunirem numa situação que não é boa. Verdade, verdade. O Hannibal tem uma frase boa que ele diz. Eu queria que ele dissesse aí. Diga aí, Hannibal. Diga aí, diga aí, diga aí. Olha aí. A gente é bom no bom e bom no ruim, pô. Ui, papai! Ui, papai, caga, papai! Boa no bom e bom no ruim, meu velho. Beleza, meu irmão, beleza. Placar pra hoje, placar, placar pra hoje. Placar pra hoje. 1 a 0 tá de boa tamanho, mas 2 a 0 cabe. Santinha. 2 a 0, Santinha, hoje. 2 a 0. Conta pouco essas coisas não. É artista pra todo lado. Você virou e é artista mesmo. É a maior orquestra do mundo representando tudo. É paixão, né? É uma situação que o Santa tá. É paixão, né? A gente tá representando esse renascimento do Santa. É um sentimento, como você bem fala, ressurgindo as cintas. A gente tá num momento difícil, mas pode ter certeza que o orquestrão controlou. Ele vai fazer de tudo pra ajudar esses jogadores, ajudar a diretoria. Pra gente voltar a ter um ano como a gente teve no começo do ano, né? Tem campeões pernambucanos, campeões da Copa do Nordeste, na Sul-Americana. E vamos encarar aí. O que vier? Série B, Série A. A gente tava falando hoje. E quem está aqui são os apaixonados. Os coloros de verdade. Não tenha dúvidas. Rapaz, é um momento ruim dentro do campo. Isso aí. É paixão. É paixão. É paixão SB. É paixão SB. É o placar pra hoje. Uma zéu, santinha. E todo o nosso general, se Deus quiser. E muita sorte. Muita coisa boa. Beleza, gente. É paixão. É paixão. É paixão. É paixão. O que é seu papai? Óe, o pataquinha é apaixonado. O pataquinha é santa cruz. Apaixão. O pataquinha é santa cruz. Onde tem terceira, ó. Óe, óe, óee. Honra, caralho! Que puta né? É tricolor É tricolor É tricolor É tricolor É tricolor Olha aí Olha aí caralho É parcial Lá porra Galera, parinha fechada, estamos aqui com Jéssica Belpão Jéssica? Belpão Jéssica Belpão Esse sobrenome aí Pera aí, esse sobrenome é bem famoso Conheceram É parente, alguma coisa? Não, não sou É da minha família materna E é de longe daqui do Brasil Mas nome de música? Nome de música, dizem que é artístico Esse é nome artístico Olha o placar pra luz Dê os rixos aí Enquanto a vida a gente vê A gente vê lá A gente vê lá A gente vê lá Então O filho tá encostado O Adão diz que 1% já tá valendo Enquanto tiver 1% Aí tem uma chance Vai conseguir Se não conseguir tá valendo Jogando bem pra caramba Joga o melhor que o Botafogo Exatamente O seguinte, tá triste? Tava sabendo já que É como meu amigo André falou Sem tesão, sem motivação Sem receber salário 3 meses Não tem como Não tem como João Paulo joga mais 3x Que aí fica Não, não é João Paulo não É geral, não é geral O personagem é famoso É É Como é que aquele time do Botafogo Quinto? Quinto ou sexto? Quinto ou sexto? Quinto ou agora? Quinto ou sexto? Como é que Como é que um time daquele Tá nas cabeças do Campeonato Brasil? É fraco Horrível É fraco Muito ruim É muito fraco Não dá pra entender Depois do jogo Portal da Pitanha Vai ter dois jogos agora fora Certo? Então tem que vir assistir aqui Olha Vamos mostrar, vamos mostrar Como é teu nome? Meu nome é João Sou surrasqueiro aqui Ali, ali, lá Tá entendendo? E aí, Léo? Tá mochinho tá aí Pra fazer essa coisa Bora ver, vamos ver como é que sai esse negócio aí É mais quanto? Finalmente o Rumo Negro aqui Aqui é tricoloso Já saiu outro com a pizza Olha aí É o União que vai se abraçar com a cobrinha Vai lá Vai lá Eu vou falar pra vocês aqui Rapidinho Eu falei a vocês, torcedor Desde o começo do Campeonato O Rumo Negro e o Tricoloso Vão se abraçar Vai lá Vai lá Vai lá Vai se abraçar Vai se abraçar Vai pegar a cobrinha E enforcar Vai lá Vai lá É Os dois vai se abraçar E vai descer junto Vai lá Vai subir Vai se encontrar com o esporte É Pra perder Sem fazer vergonha Vai sim Não vai mais Bate e volta Bora curtir e compartilhar aí Na barrinha fechada Portal da picanha Vai lá Vai lá Vai lá A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL